Olá pessoal, feliz em estar aqui com vocês, estudantes, nesse momento difícil de pandemia. Fico muito feliz em poder contribuir com vocês no andamento da aprendizagem de vocês. Sei que é um momento difícil, mas nós vamos em breve sair de tudo isso e voltarmos para o ambiente afetivo da escola. Ok? Bem, meu nome é Oitam Real, sou professor na escola Rosa Maria Espirito Leite, no distrito de Matinho. Quanto à minha inscrição, eu sou um homem de estatura baixa, tenho 1,66m, sou afrodescendente de pele parda, meus cabelos estão grisários, uso um cavanhaque também grisário, com as barbas grisárias. Estou vestido com um geleco branco, sobre o geleco está uma camisa de quadriculada com quadros pequenos, pretos, e atrás de mim encontra-se a logomarca da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. Bem, para começar, o que é que nós vamos aprender hoje nessa nossa videoaula? Vamos aprender a ler, conhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Então, esse é o nosso primeiro momento com esse conteúdo. Mas, através de que nós vamos aprender essa habilidade? Na verdade, vocês vão desenvolver uma habilidade que vocês já têm, mas vão aprimorar. Através de conhecermos os gêneros textuais, charge e tirinho. Mas, antes de qualquer coisa, o que é necessário? Você precisa se organizar para criar um ambiente de estudo agradável. Então, escolha um cantinho específico da casa para os estudos. Dê preferência onde tenha uma mesa. O quarto é muito convidativo para a gente, mas evitem porque lá a sensação que nós temos é de que queremos relaxar. Então, evitem o quarto. Organize todo o material, caderno, lápis, caneta, apontador e outros materiais que você deseja usar. Não se distraia com outras coisas e evite bate-papo no celular. Assista esse vídeo mais de uma vez, se necessário. Organize seu caderno, começando pelo cabeçalho. Faça as devidas anotações, inclusive as dúvidas que surgirem. Aí, depois você pode perguntar ao seu professor e ele vai sanando suas dúvidas. Então, para começar, nós vamos realizar algo que eu tenho certeza que vocês já sabem. Você já aprendeu na escola, mas que a gente vai dar uma realizada para que possamos entrar no assunto principal da nossa videoaula, que é o gêneros textuais. tirinha e chave. Então, o que é que você precisa de início saber para poder entender melhor esses dois gêneros textuais? Os tipos de linguagem, quais são eles? Quando nós nos comunicamos, nós utilizamos dois, três tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. O que é isso? O que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal e o que é linguagem mista? Primeiro, linguagem verbal. A linguagem verbal faz uso da palavra, tanto falada quanto escrita. Então, falada e escrita. Olha aí o poema de Osório de Andrade, a variedade escrita. Dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa a lista, camarada, e me dá um cigarro. A linguagem não verbal faz uso de imagens. Olha aí, a gente pode ver nas placas de trânsito. Então, olha aí, quando você vê esse cartão vermelho, que é uma linguagem não verbal, numa partida de futebol, você já sabe o que é o significado. Na segunda imagem, tem uma bicicleta, uma placa com uma bicicleta. No círculo, com um traço vermelho, indica que aí é proibido usar, caminhar de bicicleta. E esses outros sinais que vocês já conhecem e que não precisa de palavras para que você entenda. Então, a linguagem é não verbal. Depois, linguagem mista. Faz uso tanto de palavras quanto de imagens. Então, a linguagem mista, ela se utiliza de imagens e de palavras, certo? Nós podemos ver a linguagem mista não só em figuras como essas que estão aparecendo, mas, por exemplo, o cinema, não é? É uma linguagem mista. Por quê? Porque quando você vê um filme, os atores estão atuando, estão aparecendo as imagens, e, ao mesmo tempo, eles estão em diálogo, não é? Utilizando a linguagem verbal, falar. Ok? Então, vamos fazer agora um pequeno teste com vocês, para ver se vocês compreenderam, não é? A diferença desses três tipos de linguagem. Primeiro, me responda. Dessas três alternativas, qual delas é uma linguagem puramente verbal? Um sinal de trânsito? A história em quadrinho? Ou um áudio enviado pelo WhatsApp? Bem, se você responder a letra C, você aceitou. Porque, quando nós gravamos um áudio, falando, conversando, mandando uma mensagem para um colega que está do outro lado do celular, no outro celular, nós estamos fazendo uma linguagem verbal, nos comunicando através de uma linguagem verbal. E agora, não verbal. Qual dessas três alternativas seria uma linguagem puramente verbal? Uma foto, um cartaz ou um filme? Se você responder a fotografia, você aceitou. Essa é uma linguagem puramente verbal, porque ela só faz uso de imagem. E para concluir, a linguagem mista. Temos três alternativas também. Notícia de jornal, desenho animado ou estátua. É uma linguagem mista. Se você responder o desenho animado, você aceitou. Porque no desenho animado existem as imagens em movimento, mas também existe a fala. O diálogo entre as personagens. Então, o desenho animado é considerado uma linguagem mista. E dando prosseguimento, já que vamos trabalhar com gêneros textuais, que nós iremos a seguir, que é a tirinha e a charge. Nós temos que lembrar também o que é gênero textual. Creio que vocês já sabem o que é gênero textual. Mas vamos simplesmente fazer uma revisão rápida. O que é um gênero textual? É um tipo de texto, são tipos de textos que apresentam função social. Estão em todas as nossas situações comunicativas. A gente se comunica através de gêneros textuais. Quando você está tendo uma conversa informal com um colega pelo celular, você está utilizando o gênero textual, vamos dizer assim, conversa através do celular. Então, é um bate-papo informal através do celular. Quando você conversa passo a passo com seu colega, você também está utilizando um gênero textual, que se vamos chamar de gênero, linguagem formal. Então, os gêneros textuais são inúmeros. Eles fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, em tudo o que fazemos. Uma receita de bolo é um gênero textual que nos orienta a como preparar um bolo. Então, os gêneros textuais apresentam intenção comunicativa bem definida. A intenção de uma notícia de jornal é nos atualizar sobre fatos. Então, os gêneros textuais, eles estão presentes no nosso dia a dia, em todo tipo de comunicação que nós praticamos. Então, o gênero textual é algo que está na nossa vida em todo momento. Dos gêneros que nós nos propusemos a trabalhar hoje, a charge. O que é uma charge? Todo mundo já viu a charge, porque a gente vê em revistas, em jornais, eles parecem história em quadrinho, mas geralmente ela apresenta apenas um quadro, com os mesmos recursos da história em quadrinho. Então, a charge é um gênero jornalístico que se utiliza da linguagem lícita para expressar ao seu público o ponto de vista de quem a produz. Tem por objetivo a crítica humorística e até satírica de impacto social. Para entendê-la, faz-se necessário conhecer o assunto a que se refere. Então, para você entender a charge, você tem que contextualizar aquilo que ela está expressando. Se você não estiver por dentro do contexto, do ponto ao qual a charge se refere, o entendimento que você vai ter dela vai ficar comprometido. Então, quais são as características de uma charge? Na forma, ela apresenta a ilustração, desenho, caricatura, valores indicativos de fala, cores e efeitos gráficos, texto verbal curto, formato quadrado ou retangular. E no conteúdo, de que é que trata a charge? Retrata a atualidade, tem vida curta, pois trata de fatos atuais. Ou seja, quando o fato que a charge estava retratando já se torna passado, ela também se torna desnecessária. Ela deixa de ter seu devido valor para aquele momento. Se utiliza do humor, ao mesmo tempo que da crítica social ou politicamente. Reflete, do ponto de vista, a opinião de quem a produz. Então, a charge, ela mostra o ponto de vista de quem a produz. Qual a intenção da pessoa que a criou, dentro daquilo que ela quer expressar. Observe os exemplos da charge. Rede social. Isso aí é uma crítica social. Está usando aí de um fato inusitado para se referir, para fazer uma crítica à situação de pessoas que não têm, em casa, acesso à internet. Olha aí. Rede social aqui em casa é outra coisa. Utilizando do humor e da ironia para dizer que a rede que a gente se utiliza para descansar é a rede social dela, porque é onde toda a família se reúne para descansar. Olha aí. Rede social. O segundo quadro. A segunda charge. Que é uma crítica mais voltada para a política. Então, para a gente entender a charge, tem uma outra coisa. Você tem que observar todo o quadro, não apenas o que está escrito. Você tem que observar as imagens, tanto as imagens, e analisar tanto as imagens da charge, quanto o que está escrito. Nessa segunda charge aí, nós temos um casal de moradores de rua, como pediu ali no colo, em frente a uma vitrine de eletrodoméstico, assistindo um político que está colocando sua proposta de projeto político. Se eleito, prometo construir mais de mil pontos elevados e aviadores. Aí, o pessoal que é morador de rua diz, está vendo? Nós teremos mais, não teremos mais problemas com moradia. Então, essa charge, ela faz uma crítica à questão da moradia do Brasil, né? Porque a gente vê ainda por aí, muitas pessoas morando na rua. E muitas pessoas com dificuldade para adquirir uma residência. O nosso outro gênero textual, a tirinha. O que é a tirinha? A tirinha, ela tem características parecidas com, ou melhor, tem as mesmas características da história em quadrinhos. Não é? Utiliza isso de quadrinhos, de balanzinhos para colocar as palavras, os desenhos. A linguagem é verbal e não verbal. É uma linguagem mista. Então, o que é uma tirinha? É uma sequência de quadrinhos que possui uma narrativa. Normalmente, possui uma crítica, piada ou uma situação inusitada. Vamos ver as características, então, da história, ou melhor, das tirinhas. Então, quanto à forma, ela apresenta as mesmas características que a charge, em termos formais. Então, ela vai se fazer valer dos mesmos recursos da história em quadrinhos. Além disso, ela apresenta uma linguagem mista, o predomínio de sequência narrativa com os diálogos, formato horizontal, aparecendo também na vertical e retangular, composto de mais quadros. Personagens fixas ou não. Quando eu falo em personagem fixa, é quando o autor da charge tem um personagem que seria, vamos dizer assim, padrão das charges dele. Ele sempre utiliza daquele personagem para produzir as suas tirinhas ou charges também. Certo? Então, por exemplo, Mafalda. A Mafalda é um personagem de tirinha que o autor sempre se utiliza dela para expressar aquilo que ele pensa. O funcionamento textual discursivo é semelhante às piadas. Então, as tirinhas, elas se assemelham no seu discurso, de certa forma, às piadas. Quanto ao conteúdo, as tirinhas abordam situações que retratam fatos do cotidiano dentro de um contexto histórico, vinculadas a revistas, jornais e livros didáticos, pautadas no humor e na crítica. Então, eis aí alguns exemplos de tirinha. Que é a personagem que eu acabei de falar, que é a Mafalda, que é de um autor argentino, de um desenhista, quadrinista argentino, chamado Quino. Aí, nós podemos, vamos analisar um pouco essa tirinha. Observe que no primeiro quadro, Mafalda diz, vamos escutar o noticiário para ver como vai o doente. No segundo quadrinho, ela está lá, próximo do rádio, assistindo, ouvindo o noticiário. No terceiro quadro, ela diz, o doente continua mal. E aí vem o fato inusitado da tirinha. Olha só quem é o doente. O doente é o mundo. Você esperaria que quem estivesse na cama como o doente fosse o mundo? Não. Aí é nisso que consiste o fato inusitado. É algo que nos traz uma surpresa. Então, fazendo uma crítica, a Mafalda diz que o mundo está doente. Se a gente for observar, não só em âmbito ecológico, mas também com relação a pessoas que passam necessidade, pessoas desempregadas, guerras. Então, nesse sentido, ela faz uma crítica severa, uma crítica social, uma crítica política, uma crítica ecológica, quanto à situação em que o mundo se encontra. Armandinho é um personagem de tirinha brasileiro. Seu autor é Alexandre Peck, que é catarinense. Ele é natural de Santa Catarina. Vamos ver essa daí também, que faz uma crítica social. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai. O senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Olha aí. Então, é uma crítica se referindo à questão do desemprego. O fato inusitado também é que quem está pedindo ao pai para ficar tranquilo, não é? E não se preocupar porque outras pessoas estão na mesma situação que ele. Ele é uma criança que, pela imagem, nós poderíamos dizer que deve ter em torno de 4 ou 5 anos de idade. Então, as tirinhas e as chaves, elas fazem críticas, tanto sociais quanto políticas. Elas tratam de questões do dia a dia, do nosso dia a dia. Então, são dois gêneros textuais muito importantes para que a gente também consiga, de alguma forma, compreender o contexto em que nós estamos situados, estamos inseridos. Elas são gêneros textuais que trazem conteúdos, assuntos atuais. Então, para a gente encerrar, alguns quadrinistas que vocês podem pesquisar, não é? Se vocês procurarem pela internet, vocês vão achar inúmeros quadrinistas, inúmeros produtores de chaves. Eu trouxe aqui alguns exemplos de quadrinistas e de chargistas brasileiros. Aqui, quanto quadrinistas. Alexandre Becker, que é brasileiro, criador do personagem Armandinho. Maurício de Souza, que todos conhecem, brasileiro, é o criador da Turma da Mônica. Quino, argentino, criou a Mafalda, ele é o criador da Mafalda. Infelizmente, ele nos deixou no ano passado. Bill Waterson, que é americano, criador dos personagens Kalkin e Aroa. E aqui, mais alguns chargistas brasileiros. Então, temos Laércio Coutinho, Arnaldo Angelito Filho, Chico Caruso, Ziraldo, que é o criador do menino malutinho. Então, tanto os quadrinistas quanto os chargistas, eles tanto produzem quadrinhos, tirinhos, quanto charcos. Não se limitam apenas a um gênero textual. Geralmente, eles produzem cartões, que é também um outro gênero textual. Eles têm uma habilidade ampla para trabalhar com esse tipo de gênero textual. Então, mas se você quiser também produzir, querer fazer uma experiência em produzir, uma tirinha, uma charge, A plataforma Canva, que é uma plataforma de edição gráfica, te dá essa opção. Você pode acessar a plataforma através desse endereço que está aí na tela. E lá, na sua configuração, você vai ter a opção de trabalhar com tirinhas. Aí, você pode criar um personagem, você pode criar uma história e ampliar até, quem sabe, criar uma história em quadrinhos. Não só tirinhas, mas charcos. Ok? Então, façam uma experiência, tentem entrar e tentem colocar sua criatividade em dia. Colocar sua criatividade para produzir algo e, quem sabe, você tenha futuro nesse tipo de atividade. Então, eu quero agradecer pela atenção de vocês. E vamos, na próxima, até mesmo na outra aula, falando de outros gêneros textuais. Porque gêneros textuais são muitos. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com outros gêneros também. Ok? Obrigado. Até mais.